Oi pessoal, meu nome é Miguel Said Vieira, sou professor na UFABC. Meu principal tema de pesquisa é o tema de bens comuns e eu tenho me aproximado dessa questão do cooperativismo, em particular do cooperativismo de plataforma, pelas proximidades que tem com a área de bens comuns e também por essa perspectiva que eu encontro nessa outra área também, de buscar transformação social a partir de um engajamento crítico com a tecnologia e as relações de trabalho, as relações humanas. Isso eu tenho encontrado bastante aqui neste evento, tem sido um prazer estar com tanta gente engajada, com conhecimento e reflexão sobre esse tema e também com experiência prática, frequentemente as três coisas em simultâneo, o que é muito bacana. evidentemente a gente também encontra tensões nesse campo, mas eu acho que isso é inevitável, isso é importante a gente discutir essas tensões e esse é um espaço também, eu acho, para a gente encontrar maneiras de encontrar território comum mesmo, entre as diferentes perspectivas e para a gente ter clareza, discutir quais são os valores que são, dos quais a gente não pode abdicar, quais são esses valores que estão em comum e que podem fundar uma ação política comum entre esses grupos. nós temos nós, não é? E aí E aí E aí E aí Obrigado.